Hoje a receita será pizza caseira de frango, com borda encheada de cheiro. Vamos aos ingredientes. 300 gramas de trigo. 600 gramas. 200 gramas. 1 quilo de farinha de trigo. Essa nossa pizza é mesmo a nossa do pão fazer. 1 quilo de farinha de trigo. 1 xícara de óleo. A gente coloca xícara de óleo. Açúcar. Uma pitadinha só. Pouca coisa de açúcar. Açúcar. Certo? 1 pitada de sal. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa de sal. E a gente mexe primeiro que depois para o fermento. O fermento não pode ser misturado com o sal. Mistura bem, mistura bem, e agora a gente vem com o sal, com o sal não, fermento, perdão, fermento biológico. 10 gramas de fermento biológico seco, mistura novamente, deixar bem misturado o fermento, um ovo, mistura novamente, e agora vem, vamos vir com a água morna, meio litro de água morna, colocou o quente, ela só não pode ferver, só não pode deixar ela ferver. Mistura novamente, e vamos levar para a superfície, granito ou mármore, para poder sovar. Agora a gente coloca uma quantidade de farinha na superfície, para a gente poder sovar a massa. Puxar de boa, de farinha, para sovar a massa. Vamos tirar ela para o recipiente, no caso a bacia, toda a massa. Tirou. E agora a gente sofre. A massa fica lisinha antes de grudar da mão. Quanto mais sovada ela fica, mais sovada ela é, maior ela cresce, mais ela cresce. Para crescer bastante, tem que sovar bem. Sovar muito bem, a massa. Mais soltada, mais ela cresce, e mais macia a cofa novamente fica. A massa precisa descansar ou não? Precisa, ela fica descansando durante uma hora e trinta minutos. Enquanto ela vai descansando, a gente vai preparando o recheio. Píxima, pizza de frango, de frango. Píxima, pizza de frango. Píxima, pizza de frango cremoso com borda de cheddar. Ó Tudo na minha mão Ela não está mais grudando Sofou totalmente para os dedos Ruvando bem Essa massa cresça bastante Fica fofinha Macia também Depois de alguns minutos A gente corta ela para descansar Para ser o mesmo recipiente para estar Assim Ela vai ficar aqui Pegamos o pano Cobriu né Deixamos ela descansar E daqui a 1 hora e 20 minutos Voltamos Para poder abrir a massa E ver como a massa fica Agora iremos adicionar o frango Esse frango aqui já é cozido É o peito de frango mesmo Desossado Cozinado Cozinado na água Na panela de pressão Com caldo de galinha Eu vou descer ele agora E depois E depois Quando estiver quase pronto Perto da hora de preparar a massa da pista Abrei-la Abre-la A gente vai tentar o nosso frango Aplausos Vou descer ele agora Vou descer ele agora Vamos lá. 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 E agora a gente vai fechar a nossa borda, fechando bonitinho assim, ela todinha. E assim faz pizza com borda recheada, isso, essa aqui é de branco caseira, borda recheada de cheddar, borda recheada de cheddar, e aqui ela está, aqui ela está pronta, vamos levar ao forno, uns 40 minutinhos, eu volto e mostro como ficou. E assim ficou a nossa pizza, de frango com borda recheada de cheddar. Agora, essa é a segunda pizza, só que essa aqui sem recheio, de frango também, cheddar e queijão. E queijão. E queijão. E queijão. E aqui 40 minutos voltamos. quest Здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 12. Curta o nosso vídeo e fecha o like!